Agora, o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 16 de novembro de 2022, começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo, também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast, logo mais, também reprise na plena TV. São sete horas e quatro minutos em campos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a essa edição de hoje do Folha no Ar. Durante os últimos dez dias estivemos de folga, então, Marco Antônio esteve aqui nessa bancada, também titular desse programa, desde o início. Então, agradecemos aí pelo carinho e pela força, e agora seguimos nós, então, com o nosso Folha no Ar. Hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia vem trazendo previsão de tempo severo. Ontem, para quem não acredita em meteorologia, acha que às vezes dá errado, né? E aí a pessoa desacredita. E é uma ciência muito complicada, ela não é exata, ela não é uma pré-visão, né? Não tem uma visão exata da coisa. Então, eu vou encostar aqui o microfone aqui, professor. Fica desse jeito, fica assim, uma hora erra, então, e a pessoa fala, ah, a previsão de tempo não acerta nunca, e aquela coisa. Então, havia um aviso de tempo severo aqui para a região, e tem que se levar a sério esse tipo de aviso, porque a situação é única, a situação é complicada na medida em que a gente desrespeita aí esses avisos, e ontem, como hoje, porque todo dia é renovado às 10 horas da manhã, tem um aviso de tempo severo ainda, um acumulado de chuva, chuva forte aqui para a região. Aconteceu ontem, à noite, choveu muito forte na cidade, né? Alagou aí vários pontos daqueles tradicionais, e alguns até não tradicionais também receberam aí um volume de água muito grande. hoje, no portal folha1.com.br, tem boa parte dessa cobertura aí, dos casos que ocorreram ontem, e esse aviso será renovado hoje às 11 horas. Então, fique ligado aqui na programação, que a gente vai manter aí, claro que você bem informado. Há previsão de chuva para hoje, chegando à probabilidade de 90%. Campos terá tempo nublado, com máxima de 26, mínima de 21 graus. Agora, faz 23 graus aqui no centro. No programa de hoje, vamos falar sobre Enem. primeira parte aí da prova do Enem, que contou com a redação, a temida redação, e eu convidei o professor Júlio Boldrini, professor de História, especialista em Educação, e diretor do curso Motiva, já que o Dudu Terra está passeando, né? Então, sobrou para o... Nada, eles estão trabalhando. E a gente vem para falar sobre essa primeira parte da prova, uma análise aí dessa primeira parte do Enem, e também, na verdade, professor, a gente vai entrar numa série de assuntos aqui nesse programa de hoje, que interessam muito a quem fez a prova, e também aos pais que não se atentaram ainda para a importância do Enem, para que que serve o Enem, de que forma, mas é possível, sim, tem pais ainda que não entenderam e não passam para os seus filhos, e os filhos também não entenderam, ainda menores, né? A importância do Enem nesse processo seletivo todo. Então, isso tudo vai ser esclarecido, as novidades do Enem para 2024, e qual a avaliação que o professor Júlio faz, né? Do conteúdo dessa prova que foi aplicada no último domingo, e tem a segunda parte que será aplicada agora no domingo que vem, além do aulão que a Motivo, uma empresa particular, promoveu aí na véspera do evento do Enem, onde mais de 500 pessoas estiveram no Trianon gratuitamente. Tudo isso em destaque a partir de agora, no oferecimento de proteus, serviços de saúde, medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você, esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelar, e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação, e ainda o apoio é de Green Energia Solar. Professor, só um instante, por favor, enquanto a gente traz aqui as manchetes do jornal Folha da Manhã de hoje, que vem em destaque, feriadão com sete baleados em São Francisco do Itabapuana e Família Refém na Baixada. Polícia investiga os casos na região, mas ainda não houve prisão de suspeitos dos dois crimes. Olha, se São Francisco está virando, aliás, já virou caso sério de violência do tráfico. Todo mundo já sabe, não é segredo para ninguém, a influência do tráfico de drogas nesses crimes violentíssimos e tão frequentes em São Francisco. Acho que uma força tarefa aí da polícia, ou das nossas polícias, seria importante nesse momento em que a coisa, a gente pensa que é assim, não tem acesso a todas as informações, nossa, não tem noção do que está se passando, mas o crime, a violência que está acontecendo em São Francisco, não é do povo de São Francisco, não, isso não é briga de butiquim, isso não é esses crimes todos durante esses últimos meses, isso não é coisa de família, não é não, isso é coisa de tráfico e a polícia sabe disso. Então, acho que era hora de montar aí uma operação para tentar conter, para que não vire uma macaé da vida. Temos que ficar atentos até nesse sentido de cobrar isso aí, e tomara que as autoridades estejam atentas aí. Ruas ganham cores para a Copa do Mundo na torcida, agora é para a Seleção Brasileira, hein gente, pegou para valer, a Seleção Brasileira já está em Turim, né, e começa aí a reta final para a expectativa aí de estreia da Seleção na Copa do Mundo. Mudanças no trânsito geram reclamações no Parque Itamandaré. Esse é o Jornal Folha da Manhã, que é o impresso de hoje, estou mostrando aqui para quem nos acompanha aí no Face, YouTube e Instagram, né, para quem está aí em casa, já sabe, o Jornal Folha da Manhã nas bancas, em casa ou no rádio, né, que eu quero dizer, bem cedo e também nas casas dos assinantes. Queixas, alterações no sentido das ruas pela Prefeitura, não agradou moradores do Parque Itamandaré. Se mudar a rua sem ouvir os usuários, é complicado, né. Shopping Popular tem nova data de inauguração, agora prefeito Vladimir bateu o martelo, é dia 10 de dezembro, tá confirmado, pelo menos na gravação do vídeo que ele postou aí em suas redes sociais. Inspeção Vladimir anunciou data durante visita nesta terça-feira. E ainda, ah, vem aí gente, o caderno especial Energia é o que move o mundo, a nova fronteira energética do Brasil está aqui, é no Norte, Noroeste e Lagos Fluminense. Em breve, o caderno especial de energia do Jornal Folha da Manhã. E só para a gente fechar aqui, rapaz, embarcação uma deriva colide com a ponte Rio-Niterói, sem dano estrutural, mas a embarcação, né, acabou, acabou causando aí um transtorno gigantesco na cidade do Rio de Janeiro. O navio que estava parado, ancorado lá desde 2016, agora já tem levantamento aí que o navio é cheio é cheio de problema, de processo federal, do Ministério Público do Trabalho Federal, né, de que havia trabalhos irregulares e uma série de coisas, né, sobre esse navio e o navio se soltou, né, e colidiu com a ponte Rio-Niterói. O pessoal que estava filmando na hora, chegou a cair o celular, né, passando pela ponte e filmando, chegou a cair o celular da mão para quem não viu. TCE analisa nesta quarta as contas de Vladimir, primeiro ano de gestão em análise no Tribunal de Contas do Estado, demora e polêmica, reforma do solar do colégio ainda no papel. Isso é brincadeira de mau gosto, né, essa demora da reforma do solar do colégio. Brincadeira de mau gosto. Reação no estadual, o Goitacais conquista o acesso à terceira divisão. Tá na página 7 a matéria completa aqui do BRL, outra feira do jornalismo nosso, que você pode ler aí no jornal Folha da Manhã. Bom, são essas as manchetes, nós já registramos, registramos também do portal folha1.com.br a tromba d'água que caiu ontem, não é uma tromba d'água, mas é uma chuva muito forte, deixando vários pontos da cidade alagados nesta noite de terça, finalzinho do feriado aí de 15 de novembro. Bom, deixando começar então esse primeiro bloco do programa de hoje, começando com o professor Júlio Boldrini, professor de História, especialista em Educação e diretor do curso Motiva. E professor, no seu bom dia, cumprimentando e agradecendo pela presença aqui conosco por videoconferência, eu já coloco a primeira pergunta, como é que foi aí o aulão motivacional promovido por vocês da motiva na véspera da primeira parte da, posso colocar assim, né? Primeira parte do Enem. Bom dia, professor, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, bom dia, ouvintes e também agradecer muito esse espaço, né? Que serve à comunidade no sentido de orientar, inclusive a nossa intenção quando fazemos o aulão é possibilitar que pessoas, mais pessoas têm acesso ao que é oferecido lá. E o que acontece lá, né? Quando a gente faz esse aulão nas vésperas do Enem, esse já é, foi a nossa quarta edição, há quatro anos já fazemos, dessa vez reunimos no Trianon aproximadamente 500 pessoas e esses alunos que vão lá são aqueles alunos que estão num certo nível de ansiedade. Então, esse aulão, ele é motivacional, ele é também um aulão que traz muito conteúdo de todas as matérias e também ele tenta dar dicas para você controlar a sua ansiedade e, em especial, acreditar em você mesmo. O aluno que vai para uma prova dessas, eu vou explicar para você o que é o Enem, o aluno que vai para uma prova dessas, ele se preparou o ano inteiro. Ele, às vezes, até leva dois anos ou mais se preparando para uma prova dessas. Você imagina o nível de ansiedade que um jovem, nesse momento, está passando. Então, esse aulão, ele é muito lúdico, ele é muito dinâmico, ele é também muito prazeroso, tem muita música, né? Nós contamos sempre com a presença do Sandro Bale, um grande artista local, fascinante, né? E ele já foi nosso aluno no Motiva também, sabe qual é o propósito desse encontro e nós levamos nossos profissionais para lá, nossos professores, psicólogos, e eles trabalham muito essa questão, não só do conteúdo em si, como também dessa ansiedade, né? Para a gente poder baixar o nível de ansiedade do aluno na hora da prova. Existem algumas dicas que são especiais para esse momento e é o que a gente trata lá, como tratamos nesse dia 10. Aconteceu no dia 10, do 11, no Teatro do Trianon. Foi muito interessante, foi muito bacana e a gente consegue mostrar para a sociedade que o curso Motiva não é só um curso que quer trazer o aluno e ter alunos ali, não. A gente também devolve isso para a comunidade, mostrando para a comunidade e oferecendo a ela um serviço de qualidade para as pessoas que, durante o ano, não puderam ter essa preparação em suas escolas. Então, lá a gente faz esse trabalho também, devolve para a sociedade aquilo que ela nos dá também. Bom, é claro que aprender a controlar a ansiedade é uma coisa, ou pelo menos treinar, né? Ou pelo menos tentar controlar essa ansiedade. É uma coisa fabulosa, fantástica, porque sinceramente, eu acho que o que mais atrapalha a gente em determinados momentos, como por exemplo, aquele da decisão, é a ansiedade, né? Não tenha dúvida. Verdade, verdade. E existem técnicas, né? Que a gente passa lá. É verdade que essas técnicas funcionam, professor? Desculpa. Funcionam. Funcionam porque a gente sempre fala para os alunos assim, olha, tenha uma noite tranquila de sono, alimente-se bastante e bem durante amanhã. Almoce mais cedo, né? E lá, você, diante da sua prova, você relaxa um pouco, você faz uma reflexão sobre você mesmo, quanto você teve ali de trabalho naquele ano. E fique tranquilo, porque o Enem vai te avaliar, não só pelo que você estudou esse ano, mas toda a sua vida escolar. O Enem é uma avaliação muito ampla, Cláudio. E ela, essa avaliação, ela não pega só aqueles conteúdos, ela trabalha por competências e habilidades. Então, ela não tem chute, não tem como você chutar numa prova do Enem. Ela não tem pegadinhas. É uma avaliação muito bem feita, muito bem trabalhada. A gente ensina para o aluno como que essas questões são feitas. Então, o aluno vai para lá sabendo da importância de ter esse momento de relaxamento antes, né? Porque a ansiedade e cobrança vem o ano inteiro. Então, aquele ali é o momento para ele ficar mais tranquilo com ele mesmo e sabendo que ele vai reproduzir ali aquilo que ele sabe, né? Não adianta que ele não vai conseguir chutar e ele sabe disso, né? E tem também a questão de técnicas de controle do tempo. Então, é uma prova cansativa. Ela tem 90 questões, mais uma redação nesse primeiro dia. No segundo dia, são só as 90 questões, o que é muito. Uma prova de 90 questões para um jovem, ela é muito grande. Hoje, é também uma prova de resistência física. Então, a gente dá dicas para o aluno ter momentos de descanso, ter momentos para levantar e ir ao banheiro, né? Na hora, ele não pode ficar levando alimentos como alguns chocolates que ele não está acostumado a comer, né? Algumas coisas que, às vezes, vai sentir-se mal e vai fazer uma prova ruim. Então, tudo isso são dicas que a gente dá naquele aulão, né? Tão interessante, tão importante que foi esse aulão do curso Motiva. Essa coisa de chocolate que o senhor falou é interessante. E era uma das técnicas que eu ouvi, nunca coloquei isso em prática, mas diz um outro professor de fora, eu estava vendo na internet isso, é de que se você estuda comendo um chocolate ou mascando um chiclete, por exemplo, no dia da prova, se você usar, se você mascar o chiclete ou comer o chocolate, você vai relembrar tudo que você estudou. Não assim, você tem que estudar sério, né? Claro, evidente. Aquilo ali vai ser só uma espécie de conexão, né? Uma conectividade ali com... Isso funciona, professor? Funciona. Inclusive, no aulão, a gente dá algumas dicas. Dicas assim, eu explico a matéria, falo como que ela é e falo uma brincadeira. Ou ainda, eu ensino uma fórmula através de uma música, já conhecida das pessoas. Então, na hora, o aluno vai lá e ele vai lembrar daquela música, vai lembrar daquela fórmula, né? Ele também tem uma memória visual, vamos dizer assim, aquilo aparece para ele, do professor dando aquela matéria. Tanto que, após a prova, os alunos falam assim, nossa, eu lembrei de você falando isso, né? Então, isso é muito interessante, porque uma questão, Cláudio, faz uma diferença enorme você acertá-la. Mas enorme mesmo, porque o Enem, ele... Aí, já entrando um pouco, né? Na questão da prova em si, ele... Esse Enem, ele é o maior vestibular do Brasil, ele é um dos maiores vestibulares do mundo. Esse ano foi um dos mais baixos. Ano passado foi o mais baixo, esse ano também foi o mais baixo em termos de participação. Nós tivemos ali 26% de pessoas que não foram fazer a prova nesse primeiro dia, e, consequentemente, não adianta ele fazer a segunda prova, né? No segundo dia. E também foram em torno aí de 2 milhões e 600 mil candidatos. Mas já houve o Enem de ter 6 milhões de inscritos e 5 milhões e 500 mil candidatos. Quer dizer, já existiram o Enem mais concorridos. Esses dois últimos anos, nós tivemos um Enem bem abaixo da expectativa, né? O que, de uma certa forma, diminui um pouco a concorrência, tá? Porque muitos acabam não indo fazer a prova, e, consequentemente, diminui ali a concorrência, abre mais vagas, diminui, né? A relação candidato-vaga fica mais fácil para o aluno. O Enem é a principal forma de acesso ao ensino superior no Brasil. É onde se é ofertado o maior número de vagas, e das escolas, das universidades públicas, é através do Enem, principalmente, através dele, que você ingressa na universidade. Então, o ensino superior está profundamente ligado ao Enem. Eu gostaria de falar sobre essa parte, e é interessante, você que está nos ouvindo prestar atenção, para saber o que é o Enem e o que é o ensino superior, o acesso ao ensino superior. Mas eu vou pedir licença, professor, porque eu estava sem acesso ao Face, mas chega aqui agora, tem 11 minutos já que postou, peço desculpas. O Maurício é um ouvinte nosso aqui, número 1, está sempre ligado aqui, desde o primeiro dia de programa, e participando, e de lá para cá, nunca deixou de participar, ele diz aqui, olha, Cláudio, é urgente, a gente sabe que secretários ouvem o programa, o Parque Saraiva está pedindo socorro, ruas alagadas, moradores não conseguem sair, nem entrar das suas casas, e se puder ajudá-los. Maurício, está lida a sua mensagem aqui ao vivo, caso algum secretário esteja nos ouvindo, claro, evidente, pode já tomar aí as providências, mesmo que seja secretário de outra pasta, mas faça o contato com o pessoal responsável, eu vou tentar também contato com a defesa civil aqui, durante o intervalo, para que a gente tome pé da situação aí, e caso eles não estejam a par da situação, a gente os coloque também a par da situação. Bom, e sorte aí para o pessoal do Parque Saraiva, mais um pouquinho de paciência, acreditamos que as obras devem terminar qualquer hora dessa. Meu caro professor Júlio, então, voltando aqui ao nosso assunto, peço desculpas por ter interrompido, mas o assunto aqui é factual, o dinamismo do rádio. E o rádio é isso, é, exatamente, o imbatível rádio, ele não morre por isso, e é esse dinamismo e pela portabilidade. Meu caro professor, Júlio Boldrini, a gente falava sobre o Enem e o acesso ao ensino superior pelo Enem. Para quem não entendeu ainda, para os pais que também são ou desatentos, não sei de que forma a gente pode colocar assim, mas o pai que não entendeu, para passar para o filho a importância de fazer o Enem, o que você diria? Bom, na verdade, Cláudio, os pais talvez não tenham passado pelo Enem, então, por isso, não conhecem, não sabem da importância do Enem. O Enem, desde 2009, ele passou a ser uma forma de ingresso à universidade. Até então, ele era um sistema de avaliação do ensino médio para o Brasil todo. Depois, ele passou a ser usado e as faculdades se moldaram a essa prova, e foram colocando as suas vagas num sistema conhecido como SISU, Sistema de Seleção Unificado. Então, quando você faz a prova do Enem e logo em seguida sai a sua nota, e essa nota é composta das duas provas mais a redação, então, o aluno tem ali uma nota, e essa nota, quando abre o sistema chamado SISU, você coloca ali a sua nota. Com aquela nota, o sistema procura para você a opção que você fez de curso e de faculdade. Então, ele te dá, por exemplo, a opção de fazer dois cursos, e aí ele sai procurando para você onde tem vaga de acordo com a sua nota. Então, a sua vaga pode aparecer numa Universidade Federal do Acre, pode aparecer na Universidade Federal do Rio de Janeiro, pode aparecer em algum estado do Nordeste, do Sul, e aí você faz a escolha, você aceita, olha, tem vaga para você, de acordo com a sua nota, no curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Você quer essa vaga? Aí a pessoa, não, eu vou esperar mais um dia, que é o que você tem, para ele te procurar numa vaga, numa cidade, num estado mais próximo, talvez. E aí, se ainda assim não aparecer para você, você vai, obviamente, optar por aquela que apareceu. Por quê? É todo mundo colocado dentro de um mesmo sistema onde se disputam as vagas de acordo com a nota, o que é bastante justo. Uma vez que você, é uma disputa por nota, você vai optando pelas faculdades que te interessam e os cursos que te interessam. Então, o SISU, é ele que distribui as vagas, entendeu? É esse o sistema, através da prova do Enem. Então, quando você vai bem na prova do Enem, você tem mais chances de entrar na universidade, mais próxima de você, ou ainda aquela que tem uma melhor classificação junto às instituições, ela que tem um peso maior em um determinado curso. Então, por exemplo, existem faculdades que são excelência em engenharia e você quer ir para aquela faculdade. Existem faculdades que são excelência em comunicação social e existem faculdades que são excelência em medicina. Então, você vai buscando aquelas que são as excelentes. Então, você vai, você que faz essa escolha de acordo com a nota que você tira. Então, para entrar na universidade pública, para que os pais saibam, o Enem é o caminho. Então, o Enem é uma prova muito importante, ela é realizada ao final do ensino médio e como você, como você estava falando na sua introdução, dá para mudar, dá para mudar esse Enem. Agora, antes de a gente chegar nessa parte, que aí vai deixar mais para o fim do programa, eu volto a essa questão de fazer ou não fazer o Enem. Eu posso optar por não fazer o Enem e posso optar por fazer o processo seletivo na universidade pública que eu quiser, da minha... Não, não pode. Ou não, não posso. Não. Se você, por exemplo, for tentar uma universidade como o IFE, que nós temos aqui em campo... Sim, sim. O IFE tem um vestibular próprio. Então, você pode, naquele vestibular... Tá. E o IFE também dedica ali, às vezes, 2%, 5% das suas vagas para a nota do Enem. Também tem isso, um pouquinho só. Agora, se você for tentar uma UIFE, também uma universidade pública nossa, ela é estadual, só pelo Enem. Ela já teve um vestibular próprio, mas depois ela aderiu ao Enem. Então, algumas faculdades públicas estaduais, você consegue, como, por exemplo, a Unesp. Você consegue por um vestibular próprio dela. Mas a USP, você não consegue, porque é uma universidade pública, federal. Então, é importante que você entenda assim, as universidades, elas, na sua maioria, sua grande maioria, elas têm acesso através do Enem. Agora, as universidades particulares também aderem ao Enem. Apesar de elas terem seu vestibular próprio, mas elas, às vezes, dedicam uma, duas vagas para o Enem em cada curso. Então, você entra também através do Enem. E outra coisa, para você ter acesso ao FIES, para você ter acesso a programas de bolsa, para você ter acesso a vários programas dentro da universidade, só passando pelo Enem. O Enem também amarrou essa questão através desse sistema, que só através do Enem você consegue também participar de bolsas de estudos em universidades particulares e também para fora do país. Você teria que ter passado pelo Enem. Sobre algumas faculdades particulares, me lembro aqui um amigo que diz assim, se você perder, se você conseguir perder para aquela universidade, você ainda ganha um Fusca de presente. É, infelizmente... Tem alguns que são fáceis. Tem algumas faculdades assim, infelizmente. É, a crise é grande. Tem diminuído, mas tem diminuído. Hoje as faculdades buscam uma excelência na educação, tanto pública quanto privada. O trabalho que elas fazem é muito sério. Nós temos faculdades em campos que são privadas de excelência e que oferecem 100% de gratuidade por causa de programas de bolsa. E isso é muito bom, cara. Isso é muito bom porque o Brasil é um país que precisa de pessoas com curso superior. O Brasil, no ranking mundial, está muito atrás em termos de universidades, de diplomas universitários. Nós somos um dos mais baixos em mestrado e doutorado e somos um dos mais baixos também em ensino superior. Isso, para nós, não é bom. Não fica bem na foto. A gente precisa de mais universidades. Você diz em qualidade ou em quantidade? Quantidade. Quantidade. Quantidade, nós não estamos muito bem na foto, não. Nós somos... Para você ter uma ideia, de cada 10 alunos que ingressam no sistema educacional, somente 3 chegam à universidade. Então, fica muita gente pelo caminho. Então, de cada 10 que entram, muitos, muitos, mas muitos ficam pelo caminho. A proporção que chega à universidade é mínima. Aí teria que ser, sim, mais universidades, concordo, pode ser, mas também todo um processo de reestruturação educacional. acho que passaria por uma grande reforma da educação, uma transformação, desde o primeiro dia da criança no jardim ou ali na creche, que seja, no ensino fundamental, até mesmo a partir de quando ele termina o ensino médio. Sabe onde é o gargalo desse sistema? É o ensino médio. É do nono ano para o ensino médio. Ali é o gargalo. Ali para. Ali é onde você tem, exatamente, o maior número de desistência. E, em função disso, o ensino médio está sofrendo uma alteração, sofreu uma reforma, e está mudando para evitar toda essa evasão, esse abandono que tem acontecido muito ali no ensino médio. E, antigamente, o nome denominava-se quarta série, eu acho que hoje é quinto ano, né? É, quinto ano. Então, havia um gargalo na quarta série. A criança aprendia a ler, escrever, aquela coisa ali, e o pai já, em situação difícil, a família carente, aquela coisa toda, a criança, criança mesmo, né? Preferia parar de estudar para, porque ele já sabia ler e escrever. Quer dizer, não sabia. É, a criança familiar também, pode colocar a criança para trabalhar, né? Desde os 12 anos de idade, para ajudar na renda familiar. E, ali, muitos optavam por parar de estudar. Então, por isso que eu falo, desde essa reestruturação, dessa reforma da educação, no sentido de que, de haver uma equipe, por exemplo, isso é o mínimo, né? Mas de haver uma equipe, quando o aluno parou de estudar, ele sumiu dali, e não aparece em cadastro de outra escola, e nem em particular, haver uma equipe em busca desse aluno. O que houve que você parou? Por que que você parou? Na verdade, isso voltou agora, né? Já tem aí aproximadamente oito anos que esse sistema voltou. Hoje, o aluno da escola pública, ele é obrigado a estar matriculado até os 14 anos de idade. Sim, sim, sim. E, aí, se ele sumir da escola, existe um sistema que é chamado de FICAI, e, ali, se o aluno não justificar a ausência dele por três dias, ele já é notificado. No quinto dia, a escola é obrigada a notificar ao Conselho Tutelar. Isso... O Conselho Tutelar vai até a casa da pessoa saber o que houve. Isso você fala até porque é da rede estadual também, de ensino, né? Então, você tem propriedade para falar isso, professor. E isso funciona, na prática, assim, com essa qualidade que o senhor anunciou? Porque eu também conheço. Funciona. Funciona. Com certeza, até o nono ano funciona bem. Até o nono ano. É. Funciona bem. As escolas estaduais, que são de primazia do ensino médio, elas já têm uma dificuldade maior de manter esse sistema. Mas, quando o aluno é menor de 14 anos, na escola do ensino médio, ela tem um compromisso a mais com esse aluno, de encaminhar o mais rápido possível, porque essa criança está protegida pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a pressão sobre a escola é maior e faz com que a escola seja mais atenta a essa questão das faltas. Por quê? As faltas, elas sinalizam muitas coisas. Sim. Elas sinalizam um aluno que vai ser reprovado, elas sinalizam um aluno que está, vamos dizer assim, desanimado com o estudo, até alunos que estão sofrendo violência em casa, alunos que estão com algum tipo de envolvimento com o tráfico. Por que ele está faltando à escola? Então, ele está faltando à escola, isso, na verdade, é sempre um indicador. A ausência do aluno da escola é sempre um indicador. Indicador, indicador de algo que não está funcionando bem. Então, é por isso que existem esses programas e eles funcionam, funcionam sim. Em especial, até o nono ano funcionam bem mesmo. Que bom, então, que essa coisa do que eu cobrava já existe. E aí vem uma outra parte, que é descobrir o problema, é tentar ajudar o aluno também. Isso, exatamente. Ah, o aluno parou de estudar porque está trabalhando, ele está fazendo um serviço. Então, aí entra conselho de tutelar, entra aquela coisa toda, mas, sobretudo, orientar a família. E a gente falava aqui, por várias vezes nós já conversamos aqui com o conselho, conversamos com promotores de justiça, da vara de infância e juventude também, explicando e esclarecendo isso, professor. A partir de certa idade, 16 anos, acho que a partir de 16, eu não vou falar a idade para não errar, mas o menor pode trabalhar, porque muita gente da geração passada, mais antiga, acha que menor não pode trabalhar, que é por isso que tem tanto crime, não, o menor pode trabalhar sim. Pode, pode. Desde que não atrapalhe a vida escolar dele. Desde que não atrapalhe a vida escolar, desde que não seja uma exploração infantil, desde que... Você tem uma série de regras, não é proibido, porque tem criança de 16 anos aí, maior do que nós dois. Sim, com certeza. E a questão do trabalho, ele é um trabalho educativo. ele nunca pode ser um trabalho pura e simplesmente para a pessoa ganhar um dinheiro. Não, ele tem que ser um trabalho educativo, de formação. Então, por isso que ficam atentos também se esse trabalho realmente está contribuindo para a vida do jovem. Não é só entregar galão d'água, não é só ficar atrás de um balcão. Na verdade, o trabalho do jovem, ele precisa ser um trabalho educativo. Ele precisa ser um trabalho que, junto com a formação escolar, contribui para a formação do indivíduo. E assim a gente vai melhorando a sociedade. É, tem que ser oficial, tem que ter o registro devido, tudo regulamentado. Então, não é proibido o menor de determinada idade, a partir de determinada idade, trabalhar. Muito bom. Professor, eu preciso fazer um intervalo, mas o meu companheiro Carlos Alberto está falando aqui, ele tem filho na rede pública estadual. É no... Qual? No Thiários Cardoso, que, aliás, é uma grande referência nossa aqui também de qualidade de ensino estadual. Você é do IZEPAM, né? Não, o Dudu é do IZEPAM. Ah, perdão, perdão. O Dudu que é, eu sou da rede pública municipal e também atuo na rede particular. Ah, legal. Você é de qual colégio? Eu trabalho hoje na prefeitura municipal de Macaé. Boa. Já estou ali há 33 anos atuando na prefeitura municipal de Macaé. Já atuei na prefeitura municipal de Campos também, mas lá já me aposentei. E hoje estou aí na luta com esses jovens, né? Que precisam muito, mas muito mesmo. Conheço bastante os profissionais que trabalham em diversas escolas da rede estadual também, porque a gente sempre está sempre junto, né? Não dá, infelizmente, para você ter uma matrícula só. Então, você às vezes tem uma matrícula numa escola estadual, outra na municipal, e a gente sempre se encontra muito. Qual que é melhor? A educação municipal de Campos ou a educação municipal de Macaé? Mas você me responde no próximo bloco, essa provocação aí. No próximo, eu vou pedir licença rapidamente, você continue aí conectado conosco. Eu vou fazer um intervalo aqui rápido e a gente volta para falar sobre essa provocação que eu fiz, que é séria, na verdade. Por que não? Porque tem profissionais que falam que Macaé paga muito melhor do que Campos. Tem outros que falam que o sistema de ensino é melhor. Enfim, mas, sobretudo, vamos falar sobre essa análise aí, dessa primeira prova. O que você achou do tema da redação, essa coisa toda? Do Enem. E aí, no final do programa, ao final, a gente fala sobre as novidades para 2024. São, obrigado, professor. São 7 horas e 43 minutos. Vou chamar o intervalo, mas olha, recebi aqui pelo privado uma mensagem que vem do Neto, e não é o nosso companheiro Arnaldo Neto, mas é de um motorista de aplicativo. Ele diz aqui, olha, Bom dia, ouvi o relato sobre o Parque Saraiva. Sou motorista de aplicativo e, em dias de chuva, fica quase impossível de transitar no bairro. Os moradores estão sofrendo a tempo. De fato, a gente tem noção e tem conhecimento disso, meu caro Neto. Os moradores saem para trabalhar e têm que levar garrafas com água para lavar os pés quando chegam à pista. Isso é muito sofrimento, né? Muito sofrimento para os moradores. Então, está aí feito o registro também do motorista de aplicativo Neto sobre o Parque Saraiva, que está embaixo da água, conforme o Maurício Batista relatou aqui e pediu para que os secretários responsáveis aí tomassem as providências já a partir de agora. São 7h44, voltamos em instantes com o professor Júlio Boldrini ao vivo aqui no Folha Noir, no oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, de laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna, especializada em vacinação, e também o patrocínio de Unimed Campus Cuidar de Você. Esse é o plano. O apoio é de Green Energia Solar.